No vídeo de hoje eu irei sobreviver 100 dias no Ark Mega Zoológico e a minha meta será domar todos os Godzillas do Ark. E eu peguei alguns ovos de Godzillas e a mamãe Godzilla não ficou nada feliz. E além de domar vários Godzillas, eu também irei domar um casal de filhote de monstro do lago e até um cavalo de fogo eu domei. E muitas batalhas eu enfrentei. Tudo isso e muito mais no filme de hoje. Hoje eu que vou gravar, vai ser o Richard não. Serex! Você me bateu. Um tapinha não dói. Ah, um tapinha não dói, né? Então vem cá. Oi Rex, não, 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 ai, ai, ai. Se um tapinha não dói, então toma, mordidas não dói. Vai Rex, para. É eu que vou iniciar o vídeo, vai ser sempre eu que vou iniciar o vídeo, não vai ser o Rex não. Oxe, ele queria apresentar aqui no meu lugar, mas eu só dei um tapinha nele. Eu não devia ter dado um tapinha nele. Ele me deu milhões e milhões de mordidas. Não foi você que disse que um tapinha não dói? Um tapinha não dói, mas você me deu um monte de mordidas. Sai daqui, você é chato. Chato é você. 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 Sai. Lembra que no vídeo passado eu estava tentando domar este cavalo? Então, não consegui, aí eu tive que pôr ele para dormir na base do tiro. Não tiro de arma, né, tiro de tranquilizante. Tipo esse aqui. Vem cá, lobo, tomam aí. Tipo esse tiro que eu dei no lobo agora. Ah, é bocado dele, lobo. E eu e esse lobo agora somos amigos. E com um tiro só que eu dei nele para ele dormir, ele não vai dormir não. E esse lobo não gosta de jeito nenhum desse cavalo. Ele odeia esse cavalo com todas as forças. E eu tive que construir essa jaula em volta do cavalo, senão ele ia acabar fugindo. E eu vou tentar entrar na jaula, para vocês verem o quanto esse cavalo me odeia. Não é difícil odiar você. Nossa, Rex. Agora eu fiquei triste, senso. Vocês concordam com o que o Rex falou? Comentem aí. Aqui, ó, eu vou entrar, hein. Cavalinho. Ai, vocês viram? Olha isso, olha isso. Só eu consigo passar por aqui. O cavalo não consegue passar porque ele é gordinho. Deixa eu entrar aqui dentro. Ó, nem eu tô passando, eu também sou gordinho. Pula. Ai, eu não consigo entrar. E aí, cavalinho? Olha lá, ele não gosta de mim de jeito nenhum. Oi, tudo bem? Ai, ai, socorro. Ai, socorro, cavalo. Cadê? Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. Esse cavalo não gosta de mim de jeito nenhum. Mas ele é muito raro, por isso que eu guardei ele aqui. Mas eu quero que ele fica livre, que ele se divirta. Mas ele não gosta de mim, se eu deixar ele livre, ele vai acabar me machucando. Então, cavalo, tu vai ficar aí até você ficar mais educado. Olha isso. Ah, e eu quero que vocês comentem qual vai ser o nome do nosso Dark Lobo. Comentem qual vocês acham que é o melhor nome pro Dark Lobo. Você quer ter o nome, Dark Lobo? Ah, ele quer que tenha o nome, viu? Dá o nome pra ele. Ele é tão fofinho, né? Nem parece que é perigoso e muito forte. E hoje, eu quero ir a uma missão. A missão será capturar pelo menos um ovo do Galaxy Godzilla. Porque se a gente pegar um ovo de Galaxy Godzilla e esperar ele chocar, vamos ter um filhote e um futuro adulto Galaxy Godzilla que irá nos proteger. Então, vamos sair na missão. Eu e o Dark Lobo, eu e vocês, eu e esse nojento, vamos todos sair para tentar capturar pelo menos um ovo do Galaxy Godzilla. Não é verdade, Rex? Eu não quero ir, não. Por que não? Porque você é burro e vai dar tudo errado. Vocês acham que vai dar tudo errado? Comentem o que vocês acham. Vocês acham que eu vou conseguir capturar o ovo do Galaxy Godzilla? Sim ou não? Sério, sé, sé. Então, lobo, você está pronto para essa aventura? Ah, ele está pronto para a aventura. Olha que lobinho fofinho. E esse cavalo fica me agredindo. Por que você não gosta de mim, cavalo? Eu não te faço nada de mal. Deve ser por isso que ele não gosta de mim, né? Brincadeira. Eu tenho que dar um jeito de fazer esse cavalo ficar feliz, porque ele me odeia, cara. Então, antes de sair para a missão, temos que buscar uma coisa muito importante na minha casa. Vocês vão descobrir o que é. Fica lá em cima. Vamos subir as escadas. Sobe, 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 sobe. Eu esqueci o que a gente ia buscar aqui. Então vai, a gente não precisa dessa coisa importante que eu ia buscar. Vamos. Nossa, você é muito burro mesmo, né? Esquecer. Mano, todo mundo esquece das coisas. Sabe uma coisa que eu queria esquecer? Sua feiura? Não, uma coisa que eu queria esquecer era você, porque você é chato. Eu nem de você lembro. Quem é você? Você sabe que eu sou sem Rex. Sério aqui. Rex bobo. E aqui está meu dragão, que não serve para absolutamente nada. Então vamos para a missão. Eu tenho paraquedas. Nossa, ainda bem que eu não caí lá embaixo. Eu pensei que eu tinha paraquedas, só que eu não tenho. Então vamos pela porta mesmo. Cadê meu lobinho? 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 Cadê meu lobo? Lobo? Lobinho? Aqui, meu lobo. Então vamos para a missão. Você está pronto? Ele está pronto. E eu? Eu não estou pronto. Vou falar a verdade. Eu estou com medo, porque o Galaxy Godzilla é muito forte. Mas vamos para a missão. Então, o portão se abre e a nova missão se inicia. Você vai mesmo tentar pegar o ovo do Galaxy Godzilla? Eu vou, por quê? Qual dos dois? Ué, como assim, qual dos dois? Não sei, né? Quando estiver lá, a gente tenta pegar, né? Entendi esse louco, não. Então vamos sair para conseguir capturar pelo menos um ovo. Porque eu quero ter um Galaxy Godzilla filhote. Deixa eu fechar meu portãozinho. Pronto. Vamos, lobo. Ai, cadê o lobo? Lobo, é aqui fora, lobo. Lobo? Cadê o lobo? Olha, lobo. Ai! Nossa! Nossa, que susto. Então vamos, vamos, vamos. Vamos sair logo para capturar um ovo, pelo menos, do Galaxy Godzilla. E o Galaxy Godzilla mora no pântano. Teremos que chegar no pântano, torcer para não ser caçado e tentar achar pelo menos um ovo. Porque eu quero ter pelo menos um filhote. E torcer para ele não vir atrás depois, né? Porque com certeza ele vai sentir falta e vai querer o ovo dele de volta. E agora eu tenho esse novo companheiro, que por enquanto é o tal do sem nome. E aí, sem nome? Não se esqueçam de comentar um nome para ele. Nossa, estou derretendo. Calor, calor. Eu até troquei, ó. Não estou mais de blusa de frio. Estou morrendo de calor. E finalmente chegamos no pântano. Mas pelo visto, o Galaxy não está aqui, porque ele é muito gigante. Dá para ver. Opa! Oxi! O que você está mordendo, lobo? O que você está mordendo? Oxi! Ele sentiu alguma coisa. Opa! Espera aí! Bem ali na frente, a pontinha de um rabo. Dark lobo? Dark lobo? Dark... O Dark lobo correu. Comentem, vocês acharam o Dark lobo covarde? Sim ou não? Eu não acredito que ele me largou aqui sozinho. Agora você está lascado. Por quê? Vai ter que caçar sozinho. Não vou me lascar não. Você vai ver, eu vou conseguir. Licença. O Dark lobo me abandonou. Agora eu estou sozinho. Então vamos. Temos que tomar cuidado para ele não nos ver. porque se ele ver a gente... Aí já era, né? Aí fazer o que, né? Cantar para subir e virar a história, né? Opa! Olha aqui a ponta do rabo dele. Corre, 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 corre. Ele não pode ver a gente. Corre, 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 corre. Opa! Aqui! Nossa, ele é muito grande. Opa, ele está andando. Será que ele ouviu a gente? Eu acho que não, né? Aí deixa eu correr para o pântano para ele não me ver. Ele está andando. Nossa, ele está vindo aqui. Corre, pula, pula. Ele não pode ver a gente. Ai, se esconde até da pedra. Eu escondi. Ele está passando. Ai, ai, ai. Se ela está aqui no pântano, é porque tem filhotes. Filhotes não, né? Porque ela deve ter feito um ninho aqui em algum lugar. Então temos que achar esse ninho. Eu tenho que arrumar o cabelo. Porque está bagunçado. Continua bagunçado. Não mudou nada. Está aqui. Olha ela passando ali, ó. Vou dar um tirinho nela. Só por esporte. Ai, ai. Eu quero me lascar, né? Atirei nela. Será que ela sentiu? Eu acho que ela nem sentiu, né? Ela é gigante, forte para caramba. Opa, ela está vindo para cá. Ai, com certeza ela sentiu. Ai, ai, ai. Ela gostou da radiação. Ai, gostou de muita radiação. Nossa, deixa eu me esconder. Eu acho que ela não me viu, não. Ela está tentando machucar quem atirou nela. Ai, está tudo tremendo. Nossa, eu não devia ter atirado nela. Olha isso. Tu se lascou mesmo. Foi burro. Opa, ela está gritando. Olha ela aqui. Nossa, eu não devia... Opa, ela está... Não, não, não vem aqui, não. Isso, vai embora. Nossa, ela está parada aqui em cima. Ela não pode me ver. Ai, eu estou com medo. Ai, não me veja, não. Ai, ai, não me veja. Não é para mim, não. Não é para mim, não. Não é para mim, não. Nossa, ela quebrou tudo. Pera. Ai, não olha para cá, não. Não olha para cá, não. Cadê? Olha lá, ela está passando. Nossa, ela está quebrando todas as árvores. Eu tenho que sair daqui logo antes que ela quebra essa árvore e pula. Ai, corre, corre. Será que ela me viu? Ai, ela me viu. Agora ela lascou. Ai, corre. 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 Corre que ela me viu. Ai, ai, ai. Eu vou me esconder aqui no vão da pedra. Ai, estou escondido no vão da pedra. Ai, ela não viu que eu me escondi aqui, eu acho. É, eu estou escondido aqui debaixo. Ela deve ter pensado que eu corri para a floresta. Mas que floresta que ela quebrou tudo? Eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Eu não devia ter tirado nela. Comentem se vocês acharam que eu fui burro de atirar nela. Eu só queria testar, né? Olha isso. Eu só queria testar, né? Deixa eu tentar sair daqui. Eu tenho que sair daqui de alguma forma. Eu vou aproveitar e correr. Ela foi para o outro lado, agora eu corro. Corre, corre, corre. Ai, eu tenho que chegar na floresta. Ai, cai, cai, cai. Nossa, eu acho que ela está correndo atrás de mim, será? Ai, tá. Vocês viram a sombra no chão? Corre, corre. 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 Nossa, ela pulou a montanha. Ai, deixa eu me esconder. Ai, corre, 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 corre. Ai, se escondei atrás da pedra. Ai. Deixa eu ver. Estou aqui atrás da árvore. Ai, deixa eu tentar subir na árvore. Pula. Ai, cai. Ai, mas ela não me viu. Agora eu vou correr para a floresta. Corre, 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 corre. Nossa, olha o pé dela aqui. Ah, não tirei no pé. Não, não. Ai, agora você vai querer. Ai, corre. Ai, ai, ai. O que ela sentiu? Ai, ela está atrás de mim. Nossa, está tudo tremendo. Ai, eu não devia ter tacado ela. Eu fui bom. Ó, agora eu desprestei ela. Eu desprestei ela. Nossa, está tudo tremendo. Nossa, ela passou por aqui. Ai, corre. Ah, não acredito. Eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Deixa eu pensar. Opa, ali tem um jacaré. Tem um crocodilo. Nossa, ela caçou esse crocodilo. Eu vou me esconder atrás desse crocodilo que ela caçou. Oxe, se o crocodilo está aqui, significa que o crocodilo é o alimento para o filhote dela. E se o crocodilo está ali, certeza que os ovos também estão ali. Então vamos, 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 vamos. E aí, crocodilo? Que azar, hein? Virou história. Opa, ele piscou. Ela não caçou esse crocodilo. Esse crocodilo está vivo. Ai, corre. Ai, corre. Corre, 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 corre. Não, não acredito. Agora é o Galaxy Godzilla e o crocodilo. Ai, nossa, ele me acertou. Nossa, eu estou muito machucado. Pula, pula, pula. Ai, cai. Cheguei na terra. Na terra ele é lento. Corre, corre que na terra ele é lento. Sai daqui, crocodilo. Ai, o Galaxy Godzilla também está ali. Nossa, eu não consegui achar os ovos. Ai, corre, 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 corre. Ai, ai, o crocodilo está voltando para a água. Volta para a água mesmo, viu? Eu não tive medo dele, vocês viram? Eu enfrentei ele com minhas e dentes. Não corri porque eu não tenho medo de crocodilo. Aham, sim. Eu não tive medo não. Enfrentei ele sim. E ele correu de bem, você viu? Eu não corri dele. Não é verdade? Vocês acham que eu corri dele? Opa. Agora você se lascou mesmo. Eu concordo. Eu nem vou atirar não, vou ficar aqui escondido. Ah, ela deve estar caçando o crocodilo. Enquanto ela caça o crocodilo, vamos voltar para lá e vamos atrás dos ovos dela. Corre, 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 corre. Ai, não me veja não. Ah, não, ela está caçando alguma coisa. Ai, 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 ai. Eu tenho que parar de ter medo de cair de queda, né? Se ela está caçando o crocodilo aqui, significa que ela precisa de alimento. E com certeza ela deve estar caçando para o filhote dela. Ai, deixa eu me esconder aqui. Ela passou por aqui, ó. O filhote dela deve estar aqui perto em algum lugar. Eu acho que já sei aonde ela escondeu os ovos. Porque se ela está caçando o crocodilo ali, significa que os filhotes dela estão aqui perto em algum lugar. E com certeza é ali na frente. Então vamos lá. Corre, corre, corre. Tem um ninho aqui na frente que ela sempre põe um ovo. Tomara que eles não tenham nascido. Opa, o ninho fica por aqui. O ninho fica ali na frente. Ali! Nossa, parece que tem um ovo ali. Parece que tem um ovo ali. Parece que tem um ovo ali. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É um ovo do Galaxy Godzilla. Só que esse ovo está um pouco diferente. Não está de universo. Será que é um Galaxy Godzilla modificado? Porque o ovo do Galaxy Godzilla é diferente desse. E tem quatro ovos. Um só. Ela não vai sentir falta, né? Deixa eu pegar. Agora. Eu não vou pegar todos, senão eu vou acabar me lascando, né? Eu vou pegar isso aí fora. Não, 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 não. Eu acho que eu vou pegar, tipo, uma dupla, né? Pelo menos... Não, só um Galaxy Godzilla está bom. Porque se eu pegar dois, ela vai perceber. Deixa eu sair daqui logo. Corre, 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 corre. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nossa, acho que ela percebeu. Ai, ela percebeu. Com certeza ela percebeu. Nossa, será... Nossa, como que ela viu que eu peguei? Ah não, corre, 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 corre. Com muito esforço, eu consegui fugir. E olha ali, ela me procurando, olha. Será que ela vai descobrir onde eu moro? Acabamos de roubar o ovo da mãe Galax Godzilla. E ela está lá no pântano me procurando, tentando me achar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui? Você acha que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar aqui não. Olha, um cavalinho. Olha, cavalinho. Se eu fosse você, eu saía daqui. Porque tem um Galax Godzilla aí caçando todo mundo, viu? Eu não sei porque ela está tão brava assim. Não sei o que aconteceu para ela estar tão brava. Eu só peguei o ovo dela, né? Não devia estar tão brava assim. Vocês acham que a mãe Galax Godzilla vai invadir minha base de novo para recuperar o ovo dela? Igual ela fez para recuperar o filhote? Comenta o que vocês acham. Eu acho que vai. Vai não. Vai sim. Vai não. Vai sim. Vai não. Vai sim. Vai sim. Vai não. Sempre cai na minha. Mas eu acho que ela não vai encontrar minha base de novo. Porque daquela vez o filhote dela ficou gritando no portão chamando ela. Agora eu vou criar o filhote desde quando ele nascer. Então ele vai se acostumar comigo. Ele não vai ficar chamando o outro Godzilla, não é verdade? E finalmente estamos chegando no meu zoológico. Olha a muralha do meu zoológico o quanto é alto. E o Galax Godzilla adulto pulou esse portão como se não fosse nada, não é verdade? O quanto o Galax Godzilla que eu peguei ficar adulto eu estou lascado. Opa. Oxi. Tem um cavalo dando coice no meu portão. Que cavalo é esse? Nossa, que cavalo bonito. Está dando coice no meu portão. Ô cavalo. O que é isso, cavalo? Tem que quebrar meu portão. É que você está dando coice no meu portão. Não faz isso com meu portãozinho, não. Será que esse cavalo é dócil? Espera aí. Opa. Opa. Vocês viram? Entrou dentro da parede bugadona. Opa. Tudo bem? Tudo bem. Lá. Oxi. Chegou perto de mim. Ela é fêmea. Olha. Ela gostou de mim. Por que você está dando coice no meu portão? Será que ela é a parceira do cavalo flamejante? Você é a parceira do cavalo flamejante? Ah, ela é a parceira do cavalo flamejante. Então vamos abrir o portão para ela entrar? Vamos ver se ela vai entrar. Será que agora o cavalo flamejante vai ficar feliz e vai parar de me odiar? Não, ele vai continuar odiando você. Não vai continuar me odiando não. Eu acho que era por isso que ele estava bravo. Se eu fosse, ele ia continuar odiando você. Nossa. E sensinha. Deixa eu fechar o portãozinho. Fecha o portão. Fechou. Agora vamos. Oi. Ai. Nossa. Ô Dark Lobo. Ô Nossa. Você. Como que você entrou aqui dentro? Como que o Dark Lobo entrou aqui dentro? Vocês lembram que no vídeo passado ele veio para a base sem eu? Como que ele entrou aqui dentro? Nossa, até assustei. Não. Ele está tentando morder o cavalo. Não. O cavalo eu que deixei. Ô Dark Lobo. Para Dark Lobo. Eu que deixei a cavalinha entrar. Eu que deixei a cavalinha entrar. Eu que deixei ela entrar, viu? Ataca ela não. Pelo menos de cão de guarda ele é bom. E não se esqueçam de comentar. Qual o nome você... Não morde ela, não morde ela não. Para doido. Para. Não, não, não morde ela. Não morde. Sai daqui. Sai. 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 Não é para morder ela não. Sai. Sai daqui. Menino malvado. E não se esqueçam de comentar um nome para o Dark Lobo. Que o nome mais comentado e mais votado vai ser o escolhido. E opa. Ele está se mexendo. Aê. Agora você está feliz. Vamos ver se agora ele vai me atacar se eu entrar lá dentro. Olá. Nossa. Ele está tão distraído com ela que ele não está me atacando. Olha. Ele está feliz. Aê. Será que... Será que agora é... Que bonito. Deixa eu tirar a arma da mão para ele não ficar bravo. Tudo bem. Os dois estão muito felizes. Agora eu acho que não precisa mais ir de jaula. Porque ele não está mais bravo. Eu acho que ele reencontrou a parceira dele, né. Então vamos abrir essa jaula para ele viver livre. Aê. Aqui veio a muralha. Até ela está feliz agora. Será que agora ele está feliz? Deixa eu ver se ele deixa eu montar nele. Espera aí. Espera aí. Deixa eu... Vem cá cavalo. Olha aqui. Deixa eu tentar montar nisso. Vamos ver se agora ele está domado. Deixa eu ver se ele deixa eu montar nele. Montei. Estou controlando ele. Aê. Ele ficou feliz. Sim. Nossa. E quando ele estiver filhote? Como será que vai ser o filhote deles? Não. Para. Não. Para de morder o cavalo, Dark Lobo. Para de morder o cavalo. Ai. Ai. Ele está mordendo o cavalo. Ai. O Dark Lobo não gosta do cavalo. Para. Para de morder o cavalo, Dark Lobo. Para. Para. Dark Lobo. Para. 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 Dark Lobo. Dark Lobo. Para. Ai. Eu vou ter que pôr ele para dormir. Dark Lobo. Você vai mimir, hein. Dark Lobo. Vem cá. Vem cá. Dark Lobo. Vem cá. Você vai mimir. Pronto. Deu um tiro no Dark Lobo. Dark Lobo. Você tem que gostar dele. Você tem que parar de ser assim, Dark Lobo. Calma. Você não pode ser. Ele é ignorante, Dark Lobo. Dark Lobo. Desculpa também, Dark Lobo. Me perdoa. Vem cá. Não. Não anda mais para trás, Dark Lobo. Vem cá. Não anda para trás, Dark Lobo. Não. 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 Ele quase caiu lá embaixo. Dark Lobo. Calma, Dark Lobo. Não. Não pule. Não pule, Dark Lobo. Dark Lobo, não. Ah, ele não queria pular, não. Ele só estava me assustando. Ah, é por aqui que você entrou, né? Aqui a entrada. Olha, tem uma entrada que os criaturas de fora podem entrar no meu zoológico. Ah, você não ia se jogar. Você veio me ensinar o caminho. Mesmo depois de eu ter dado um tiro nele, ele veio me mostrar o caminho. Nossa, eu acho que ele ficou mordendo o cavalo porque ele queria chamar minha atenção para mostrar essa falha que eu tenho na minha segurança. Nossa, esse Dark Lobo. Não se esqueça de comentar o nome para ele porque ele é muito esperto. Tá. Agora eu vou mimi. Ah, o Dark Lobo fica uivando toda hora. O Dark Lobo não quer dormir lá fora. Olha aí, ó. Olha o Dark Lobo. O que você quer, Dark Lobo? Será que você quer dormir aqui dentro comigo? Você é muito grande. Oxe, ele está conseguindo entrar? Não, né? Ele é muito grande. Ele não passa aqui. Olha a minha casa de noite como que é. Bonita, né? Deixa eu descer lá embaixo que eu não estou vendo nada. Ai, ai. Cai no voo da escada. Ai, pronto. Ô, Dark Lobo. Não tem como você dormir aqui dentro, não. Dark Lobo. Caramba. Não tem como. Volta depois. Eu tive que dormir aqui fora com o Dark Lobo porque ele não queria dormir sozinho. É cada coisa, né? E hoje eu tenho uma nova missão. Iremos sair para encontrar o monstro do lago Nessie. Porque tem uma nova criatura, um monstro do lago que fica escondido em um lago muito raro. E vamos tentar encontrá-lo. E vai eu e o Dark Lobo para essa aventura. Só que dessa vez eu vou ir montado nesse meu novo cavalo do zoológico. A parceira dele vai ficar aqui sozinha, mas ela tem um zoológico gigante para ficar aqui. Já, já você vê sua parceira. Agora vamos sair para a aventura. Então vamos atrás do monstro do lago Nessie. Eu quero ter o monstro do lago Nessie no meu zoológico. Só que aí eu vou ter que montar um lago para ele, né? Porque ele fica dentro da água, né? Eu tenho que pensar. Eu vou primeiro capturar ele. Aí eu vou construir um laguinho para ele ficar. Então vamos. Olha meu cavalinho. Olha meu cavalo flamejante. Mas o ruim é que o monstro do lago Nessie fica atravessando o pântano. E no pântano mora o Galax Godzilla. Eu acho que tu está lascado. Porque você é burro e vai acabar sendo caçado. Não, não fica dando azar para mim. Ele fica me dando azar. Então vamos, vamos até o pântano. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu pôr em primeira pessoa que é mais legal pilotar o cavalo em primeira pessoa. O cavalo é tipo um carro. Já estamos chegando perto do pântano. Aonde o Galax Godzilla mora. E temos que atravessar o pântano para chegar no lago do monstro do lago Nessie. Ah, eu estou com medo. Deixa eu olhar para aqui. Opa. Cadê? Eu não estou vendo ele por enquanto. Por enquanto é tudo. Ah, ele ali. Ele ali. Será que ele me viu? Ah, se quisermos chegar até o monstro do lago Nessie. Vamos ter que atravessar o pântano. Mas o Godzilla está por aqui. Ah, e ele não foi na minha base até agora. Então significa que eu acho que ele... Que eu acho que ele não vai querer mais ir atrás do ovo que eu peguei, né? Eu acho que não. Vocês acham que eu devo tentar atravessar e tentar capturar o monstro do lago Nessie? Comenta o que vocês acham. Mas eu estou com medo. Estou com muito medo. Eu não vou mentir. Mas eu vou voltar para a minha base. E eu vou tentar capturar o monstro do lago Nessie. Estamos no mais preparado. Porque assim eu não estou tão preparado. É melhor eu voltar depois. Então comentem. Vocês acham que eu devo voltar depois para tentar capturar o monstro do lago Nessie? Comenta o que vocês acham. Oi! Eu que eu falo o I primeiro. Não, era eu que eu falo o I primeiro. Não, era eu. Era eu. Era eu. Era eu. Era eu. Era eu, Rex. Quer fazer o I primeiro? Falar o I primeiro? Depois era você. Eu tenho que ser primeiro. Por que tem que ser você primeiro? Por que? Por que? Hum... Por que eu sou um Rex? Só porque eu vou ser um Rex você quer ter vantagens? Sim. Mas é eu. Agora sai daqui. Você me empurrou. Não, não. Foi pressão sua. Agora você vai ver. Agora arrumar o cabelo. Mudou nada. E aqui estão eles. Eles quem? Meus cavalinhos, meus cavalos. E falar em cavalo, ele vai sair hoje na missão comigo para capturar o monstro do lago. Ele que vai sair na missão comigo para capturar o monstro do lago, né? Ela não vai porque ela está estranha. Ela anda querendo ficar muito parada. Está comendo para caramba. Eu não sei o que ela tem. Comentem o que vocês acham que ela tem. Cadê meu lobo? Lobo? Lobinho, lobinho. Cadê meu lobo? Tem que parar de me assustar? Está ouvindo? Para de me assustar. Ele some e pum, aparece do nada. E eu li bastantes comentários de vocês dando nome para eles. Mas vocês ainda não decidiram que nome vocês querem para ele. Teve muitos, mas muitos nomes. Então, agora eu vou falar os melhores nomes para vocês. Então decidem aí. Qual é o nome que vocês vão dar para ele? Tem três opções. Sombra. Olha lá, ele não gostou de sombra. Darkseid. Ah, Darkseid ele gostou. Mas se vocês decidirem que o nome dele vai ser sombra, vai ser sombra. Porque você é esquimada. Tem sombra, Darkseid e o próximo Cavaleiro das Trevas. É o nome que vocês decidiram. Gostou de Cavaleiro das Trevas? Gostou. Então decidem. Eu acho que vai ser sombra, viu lobo? Vai ser sombra sim. Vai ser sim. Vai, vai, vai ser sombra sim. Vai, vai ser sombra. Vai. Nossa, morde não. Morde não. Ó, ó, que é isso? Que é isso? Então não vai ser sombra não. Mas se os inscritos falarem que vai ser, vai ser, viu? Você prefere Darkseid? Nem Darkseid mais? Ele não quer mais nada. Você prefere o quê? Cavaleiro das Sombras? Ou Cavaleiro das Trevas? Não lembro. Eu acho que é Cavaleiro das Sombras ou Cavaleiro das Trevas. Ele não manda não. Quem vai escolher o nome dele vai ser vocês. Ou. O quê? Vai continuar enrolando? Ou vai ir logo capturar o monstro do lago? Eu não tô enrolando. Tá sim. Tô não. Tá sim. Tô não. Tá sim. Tô sim. Tá não. Filho, eu não tô enrolando. Licença. Então lobo sem nome que por enquanto você ainda não tem nome. Me fale. Está pronto para sair. Para capturar o monstro do lago? Você está pronto? Ele está pronto. E vocês estão pronto? Porque eu. Eu não tô pronto não. Você tá doido que eu tô pronto? Eu não tô pronto não, ué. Eu não tô. Eu não tô. Eu não tô. Eu é um monstro do lago, né? Vai saber o tamanho dele. Vai saber se ele é forte. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Você é um medruso mesmo, hein? Não sou não. Você tá com medo de caçar um monstro do lagozinho. Seu medruso. O nome já fala monstro do lago. É só eu que tô com medo. Ou vocês também estão. Porque eu tô com medo. Medruso. Só não. É sim. Só não. É sim. Só não. É sim. Sou sim. É sim mesmo. Você acha que eu vou cair nessa? Não vou cair mais nessa não, idiota. Me chamou de idiota. Idiota é você. É você. É você. É você. É você. É você. Sai daqui. Eu acho que eu empurrei ele forte demais. Oi. É que bonitinho. Você é bonitinho? Saber que você é bonito? Saber? Você vai se arrepender de ter me empurrado. Tô lascado. Eu volto daqui a pouco. Depois que eu apanhar. Ele não me bateu não. Ele não teve coragem. Seu Rex nojento. Não. Se ele é nojento não. Brincadeira hein. Vai que ele escuta. Não é nojento não. Se ele é muito legal viu Rex. Então vamos meu cavalo flamejante. Vamos logo capturar o monstro do lago. E eu já estou preparado. Recarregar aqui. Deixa eu ver se tá funcionando bem. Lobinho vem cá. Aí eu errei Lobinho. Eu errei Lobinho. Eu errei. Eu não acertei. Eu não acertei. É brincadeira. Eu não acertei não. Calma. Calma hein. Calma. É brincadeira Lobinho. Deixa eu testar. Será que tá funcionando? Tá funcionando. Então vamos galerinha. Vamos. Abri o portãozinho. Pronto. Ai. O portão tá me empurrando. O meu lobo ele tem água. Tem comida. Tem um lar. Tem amor. Tem carinho. O portão fica um segundo aberto. Ele vai embora. Eu não entendo. Mas eu entendo ele. Entende? Sim. Ué. Então por que que ele vai embora mesmo dando tudo isso que eu falei pra ele? Porque você é chato. Você pode dar tudo isso. Mas na primeira oportunidade eu vou fugir também. Mas você pode ir e vir a hora que quiser. Você não tá preso aqui em casa. Você pode ir embora. É mesmo né? É. Você tá aqui porque você quer. Ah. Então vai embora. Não. Não quero não. Ah. Mas se eu queria ir embora. Você não falou que eu sou chato e prefiro ir embora? É. Mas. Eu não quero ir não. Vou ser legal um pouquinho. Bem pouquinho. Então deixa eu versar o portão pra não entrar nenhum bicho aqui dentro né? Ai. De vez de fechar o portão. Pulei do cavalo. Fecha o portão. Portão fecha. Ai. Montei no cavalo de vez de fechar o portão. Não me entendo. Fecha o portão pra mim logo. Fecha o portão pra mim. Vai. Fecha o portão pra mim. Eu não te treinei pra fechar o portão. Fecha o portão pra mim logo. Não quer não? Eu treinei ele pra fechar o portão e ele não quer. Ai. Tô fechando o portão. É assim que se fecha o portão. E eu fico aqui dentro né? Pera aí. Abre o portão. Fecha o portão. Fecha o portão. Fecha. Fecha o portão. Fecha. Fecha o portão. Tá fechando. Tá fechando. Aí. Fechou. Pera aí que eu vou conseguir sair. Abre o portão. Abre. Fecha o portão. Por que o portão não fecha? Fecha. Aí. Tá fechando. Aí. Consegui sair. Consegui sair. Sai de primeira. Vocês viram? É óbvio que eu consigo abrir e fechar o portão né? Então vamos. Eu não acredito que você ficou preso aí dentro. Aí. Tá todo bugado lá dentro. Lobo. Eu não vou te falar. É nada lobo. Sai logo. Sai daí. Sai daí. Você me dá um trabalho viu? Você tá bugado. Você tem que sair né? Vai pra trás. Aí. Todo bugado atravessou. Aê. Isso. Vem pra fora. Todo bugado. Vocês viram? Todo cheio de coisinho. Agora vamos. Vamos para a missão. Agora vai ser mais fácil pra mim me locomover. Porque eu tenho o cabalo flamejante do meu lado. Ah. E eu descobri por que foi que o lobo correu quando ele viu o Godzilla. Porque ele é traumatizado. Lembra que eu falei que os lobos costumam dar alcateia? Os dark lobos? Então. O Galax Godzilla caçou toda a alcateia dele. Por isso que ele morre de medo do Galax Godzilla. Vocês acham o Galax Godzilla malvado por ter caçado toda a família do meu lobinho? Eu acho. Tadinho do meu lobinho. Lobinho bonitinho. Agora deixa eu pôr em primeira pessoa. Que é mais legal cavalgar assim. Primeira pessoa. Pelo visto. O Galax Godzilla não tá por aqui lobo. Ele não tá por aqui. Então. Vamos conseguir atravessar o pântano. Vamos descer por aqui. Vamos descer por aqui. Temos que tomar muito cuidado. Porque o Galax Godzilla pode estar aqui. Em algum lugar. O. Oxi. Dark lobo. Olha pro lado. Mas não foge não. Olha daqui. Oh. Oh. É. O Galax Godzilla tá bem ali na frente. Como ele é traumatizado. Assim que ele viu ele correu. Então eu vou ter que continuar a missão sozinho. Como o Galax Godzilla está ali na frente. Eu vou tentar descer pela montanha aqui. Ah. Mas. O flamejante cavalo não gosta muito de água né. Então. Vou ter que dar um jeito de atravessar. Então deixa eu ver um lugar. Uh. Ele tá andando. Ele tá andando. Corre. 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 Temos que tomar cuidado pra ele não me ver. Vamos ter que atravessar todo esse pântano. O Galax Godzilla tá saindo daqui. Tá vendo ele passando ali? Então vamos continuar. Vamos atravessar logo esse pântano. Estamos atravessando aqui. Temos que tomar cuidado com os perigos. Será que tem alguma coisa deba d'água? Não. Por enquanto não. Deixa eu pôr em primeira pessoa. Eu não consigo correr estando na água. Temos que atravessar logo esse p... O crocodilo. Nossa. Ai. Nossa. Corre. Corre. O crocodilo tá aqui. Nossa. Do nada apareceu um crocodilo. Corre. 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 Ah. Ele deu uma mordida no meu flamejante cavalo. Será que ele machucou o flamejante? Deixa eu olhar pra trás. Ele saiu daqui. Ah. Deixa eu descer do cavalo. Flamejante. Você machucou? Ah não. Ele deve ter machucado o flamejante. Porque ele acertou uma mordida bem na barriga do flamejante cavalo. Vai flamejante. Ele tá parado. Ele não quer andar. Opa. Tô vindo os... O cara ficou dizendo. Ele tá vindo o cavalo. Vai cavalo. O cara ficou dizendo. Ele tá vindo mesmo. Vai. Anda. Ele tá vindo. Ai. Consegui montar. Corre. Corre. Corre flamejante. Corre. O cara que você tá vindo. Corre. Corre flamejante. Corre. Mas corre muito. Ai. Deixa eu olhar pra trás. Ai. Cadê? Cadê? Ai. Ele tá vindo. Ai. Corre flamejante. Flamejante. Corre. Corre muito flamejante. Corre muito. Mas corre muito mesmo. Mas muito. Mas muito. Mas muito mesmo. Vai. Corre. Ai. Ai. Vai flamejante. O galaxy tá aqui. Ele tá perto. Ele tá perto. Ai. Corre. Ai. Vai flamejante. Vai flamejante. Vai flamejante. Corra pelas nossas vidas. Ai. Consegui despistar. Olha ele ali passando lá no fundo. Cês tão vendo? Mas ele não sabe onde eu tô. Ele tá me procurando lá. Olha lá. Ele cuspindo o ácido. E sabe o mais engraçado? O flamejante de cavalo tava com frescura. Não queria andar. Tava só parado. Não queria se mexer. Mas a hora que o galaxy Godzilla apareceu. Ele criou força né. Na hora ele começou a correr né. Cura né. O galaxy Godzilla quando chega perto. Cura as pessoas. E os animais também. Então vamos continuar que já estamos perto do lago. Finalmente. Chegamos aqui no lago. Depois de muito tempo. Depois de muita enrolação também. Eu não enrolei não uai. Enrolou sim. Enrolei não. Enrolou sim. Cês já acham que eu enrolei demais? Não. Não enrolei não. É que eu gosto de ficar conversando com vocês. Eu gosto de conversar. Gosto de explicar tudo o que tá acontecendo. Pra vocês sempre saber o que tá acontecendo. Eu não enrolo de propósito. Aham. Sei. Sera aqui Rex. O lago que o monstro do lago fica. É esse. Vocês sabiam que o monstro do lago. Fica em um lago? Ah vá. É mesmo? Agora só temos que achar o monstro do lago. Porque o lago é grande. É difícil achar. E eles são muito gigantes. Os monstros do lago. São gigantescos mesmo. Então é fácil ver eles. É só ver um bicho muito gigante andando o lago. Que a gente vai saber onde eles estão. Eles ficam por aqui em algum lugar. E são poucos. Porque eles são muitos raros. E eu quero criaturas raras no meu zoológico. É claro né. Eu estou escondido aqui na moita. Porque eu já estou muito tempo andando. E finalmente eu encontrei eles. Vocês querem ver? Só que não são dois adultos. Tem dois filhotes. Vocês vão ver os filhotes. Olha ali eles passeando ali ó. Olha ali. Estão vendo eles? Os filhotes costumam ser dóceis. Os adultos que são mais ignorantes. Olha eles ali passando. Deixa eu chegar aqui. Vou chegar aqui na borda. Deixa eu tirar a arma da mão né. Chega aí. Vem cá. Será que eles vão vir? Chega aí. Opa eles estão afundando. Será que eles vão vir aqui? Eu vou até uma parte da água. Para conversar com eles. Cola aí. Cola aí monstro. Vocês tem que ver como eles são lindos de perto. Olha ele está meio com medo. Ele está meio indeciso ainda. Olha ele deu um ataque. Espera aí que ele está com medo. Espera aí. Eu tenho uma ideia. Espera aí. Está vendo essa caixa que está na água? É um peixe. Eu joguei um peixe. Vamos ver se eles vêm. Aqui é um peixinho. É que o ar que a gente joga alimento e vira um peixe. Ele não quis um peixe. Espera aí. Já sei. Agora joguei um tanto de peixe. Agora vamos ver se eles vão querer. Vocês não vão resistir a tudo isso de peixe. Vocês são filhotes. Vocês precisam de muito alimento. Olha ele está vendo ali. Vamos ver se ele vai pegar. Se as caixas sumirem é porque eles estão se alimentando. Depois de um tempo aqui eles enrolando. Eles pegaram algum dos alimentos. Mas sobrou um ali. Mas agora eu acho que ele vai se aproximar de mim. Olha ele saiu de perto. Agora eu vou chegar perto. Eu acho que ele não gostou daquele peixe ali né. Porque estava meio estragado. Eu joguei né. Não ia me alimentar. Eu cheguei para ele. Aí ele comeu todos os bons. Chega aí. Vem cá. São um casal ó. Tem um filhote fêmea e um filhote macho. O que será que aconteceu com os pais deles? Porque era para estar os pais deles aqui. Opa ele está chegando. Olha que bonito que ele é. E olha a fêmea ali ó. Ah mas vimos eles. Mas a gente tem que pegar amizade com eles. Para depois eu levar para o meu zoológico. Mas eu acho que ele não gostou muito de mim. Então cadê meu cavalo? Oxe cadê meu cavalo? Será que está por aqui? Ah o cavalo está ali. Opa. Ele está me seguindo. Será que ele gostou? Deixa eu ver se ele está me seguindo mesmo. Corre, 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 pula. Ele está me seguindo mesmo? Opa ele está me seguindo. Ele está me seguindo. Que sorte. Eu consegui praticamente um casal de monstro do lago. Então eu posso ter uma família gigante de monstro dos lagos. Nossa que da hora. Mas o que será que aconteceu com os pais deles? Devem ter sido caçados. Mas o que será que foi capaz de caçar um monstro do lago adulto? Estamos aqui para mais um vídeo chato. Por que vídeo chato? Porque é você que está apresentando. Se fosse eu, ia ser legal. Você quer apresentar? Quelo. Quelo? Quero. Mas não vai. Tu já é feio normal. Assim tu fica, olha. Feio é você. Feio é tu que já foi até extinto. Mas eu não fui. Se eu estou vivo aqui é porque eu não fui extinto. Ah, é verdade, né? E aqui estão eles. Os meus futuros monstros do lago que irão ficar no meu zoológico. Eu só estou meio que pensando. Como que eu vou levar eles para o meu zoológico? Porque fora d'água eles morrem. Como que eu vou levar vocês para o meu zoológico? Ah, e o Rex fica aqui atrapalhando meus vídeos. E se ele continuar atrapalhando meus vídeos, eu vou contar o segredo deles para vocês. Rex não é o verdadeiro nome dele. Rex é apenas apelido. Ele odeia o verdadeiro nome dele. E eu vou contar para vocês. O verdadeiro nome dele é... Você não faria isso, né? Faria o quê? Contar meu nome para eles. Ah, eu farei. Aí eu vou contar. Se você contar, você vai ver o que vai acontecer. Vai acontecer o quê? Lembra que você falou que eu iria ficar extinto? Só que quem vai ficar extinto é você. Nossa. Mas eu vou contar. Não vai não. Vou sim. Vai não. Vou sim. Porque se abriu a boca. Vou contar não. Eu não vou contar o segredo deles para vocês. Rex, comentem o nome que vocês acham que é o verdadeiro do Rex. E se alguém acertar o verdadeiro nome dele, eu vou selecionar o comentário para aparecer no próximo vídeo. Então comentem qual é o verdadeiro nome do Rex. Não é para vocês acertarem. Não é para vocês acertarem. Não comentem não. Vocês nunca vão saber meu verdadeiro nome. Mas se alguém comentar seu verdadeiro nome, vai aparecer no vídeo. Vai não. Vai sim. E se tu me morder, você vai ver. Eu já falo agora. Então sai. Não comentei não, hein, gente. Tchau. Comentem sim qual é o verdadeiro nome dele. E agora eu estou aqui pensando. Como que eu vou levar dois bichos que se sair da água morre para o meu zoológico. Mas eu vou dar um jeito. Eles vão morar no meu zoológico. E eu já volto, viu? Eu já sei o caminho para chegar até eles. Vem cá. Vem cá que eu quero falar com vocês. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu quero falar com vocês. Isso. 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 Vocês me esperem aqui, ok? Isso. Me esperem aqui os dois. Eu já vou voltar. Eu só vou pensar um jeito de tirar vocês daqui. Porque por enquanto eu não sei. E meu cabelo está bagunçado. Continua bagunçado, né? Mudou nada. Mas está bom, né? Então o papai já volta, tá bom? Porque como os pais deles foram caçados. Praticamente eu sou o novo pai dele, né? E o Rex é a mãe. Eu sou o quê? Vai, eu sou o pai deles. E você é a mãe. Não, por quê? Porque eu nem quero filho. Eu não gosto de filho. Não quero, não. Eles são só seu filho mesmo. Você é o pai e a mãe. Eu nem gosto desses bichos. Se eu tivesse aí no jogo, eu ia caçar eles. Violento ele, né? Então licença. Calma, filho. Calma, calma, calma. O Rex não vai caçar você, não. O papai nunca vai deixar, tá bom? Eu sou seu papai e sua mãe. Tudo junto. Ó, ele ficou assustado por causa que o Rex falou. Ele escutou. Mas papai não vai deixar isso acontecer. Volta aqui. Volta aqui sem fazer show. Sem fazer show. Ele tá fazendo os draminhas dele lá. Mas eu já volto a buscar vocês, hein? Ó, papai tá indo embora então. Tô indo embora. Tchau. Ah, agora você vem, né? Ah, ele não vem não. Então eu vou embora. O Rex traumatizou ele. Eu vou embora. Ó, agora ele tá vindo, né? Agora que eu tô indo embora, você vem, né? Ó, então vocês me esperem aqui, ok? Que eu já tô voltando. Eu tenho que ir pro meu zoológico. Porque eu tenho que pensar como eu vou fazer pra levar eles até o meu zoológico. Agora que eu tô indo embora, eu parei pra pensar. Eu vou ter que passar pelo pântano de novo. E no pântano está o Galax Godzilla. Se lascou! Sai daqui. Se... Lascou! Esse Rex tá meio doido, né? Mas é verdade, eu me lasquei. Eu não tô com muita... Eu não vou mentir pra vocês. Eu não tô com muita coragem pra atravessar o pântano. Porque da última vez que eu atravessei, o Galax Godzilla quase me caçou. Eu tô com... Olha, um... Olha, uma caverna! Eu mudei de assunto bem rápido, né? Eu tava aqui falando tenso, com medo do Galax Godzilla. E vi uma caverna e fiquei... E troquei de assunto, né? Vamos atravessar, vamos atravessar. Opa, é uma caverna não. É um troco de árvore oco. Que da hora! Nunca tinha visto um desse. Será que tem na vida real? Comentem aí, tem troncos desses na vida real? Que é oco por dentro assim? Porque eu nunca vi na vida real um tronco assim que dá pra passar por dentro. Será que tem? Comentei se tem ou não. Eu quero muito saber. Lá, 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 lá. Eu vou, eu vou. Passar no pântano eu vou. Mas coragem eu não tenho, mas coragem eu não tenho, mas coragem eu não tenho. Mas eu vou. Tem que passar, né? Eu sou obrigado a passar. Senão eu não vou pra casa. E chegamos aonde eu estava com medo de chegar. Mas uma hora íamos chegar, né? Temos que atravessar o pântano. Olha, o Galaxy Godzilla não gosta muito de mim. Primeiro porque eu já atirei nele. Segundo porque eu peguei um dos ovos dele. E terceiro ele já está ali andando, olha. Eu vou ter que passar escondido pra ele não me ver. Olha o tamanho dele. Olha isso. Caramba, ele é muito grande. Aí deixa eu me esconder aqui pra ele não me ver. Escondo atrás da árvore. O cavalo já tá com medo. Pera, vamos atravessar devagarzinho. E temos que tomar cuidado com o crocodilo que tem aqui também. Parece que o Galaxy Godzilla e o crocodilo é amigo. Eles não se caçam nunca. Teve uma vez que eu pensei que o Galaxy Godzilla tinha caçado o crocodilo. Mas não caçou não. Aí o Galaxy Godzilla passou pra lá. Será que ele me viu? Corre, 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 corre. Opa, parece que agora vai ser de boa passar o lago. Ele tá vindo na minha direção. Aí só aparecia mesmo. Aí eu vou ter que esconder perto dele aqui, ó. Aí ele não vai me ver. Vamos sair agora. Vai, 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 corre, 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 cavalinho, corre. Vou sair daqui, vou sair daqui, vou sair daqui. Até que foi fácil, né? Nem fiquei com medo. Eu não sinto medo, né? Eu não tenho medo, não. Será que ele tá vindo? Aí eu ouvi um barulho. Nossa, aqui. Não, eu não tenho medo. Não tenho nem um pouquinho de medo. Nem um pouco. Ué, eu tenho medo? É só um Galax Godzera? Eu vou ter medo de Galax Godzera? Eu não tenho medo, não. Até que foi fácil atravessar, né? Eu não fiquei com medo. O meu cavalinho aqui, o meu... O meu... Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dos bichos, né? São tantos bichos que tem nesse arco que eu fico meio perdido esquecendo o nome. Agora lembrei do meu cavalo flamejante aqui. Você não esquece o nome porque tem várias criaturas. Você esquece porque você é burro mesmo. Você é chato, você sabe, né? É, eu sei. Tchauzinho. Ah, meu cabelo tá bagunçado de novo, né? Pronto, olha. Continua bagunçado, né? Já tô perto do meu mega zoológico. E eu tenho que pensar em uma estratégia. Me ajudem aí, comentem. Qual é o melhor jeito de levar aquelas criaturas aquáticas para o meu zoológico? Porque eu sinceramente não sei como que eu vou fazer isso. Eu não sei mesmo. Me ajudem aí, por favor. E o melhor comentário com a melhor ideia irá aparecer no próximo vídeo. Finalmente estamos aqui, né? Finalmente. Aí finalmente chegamos no meu zoológico. Então, eu descobri um novo jeito de abrir o meu portão. Vocês querem ver? Abra de sésamo. Pera aí, não funcionou. Pera aí. Abra de sésamo. Ah, abriu. Abriu e se o véu ao mesmo tempo. Eu sou um verdadeiro mágico, não é verdade? Funcionou. Agora vamos entrar. Vamos entrar no meu portão. Ah. E não foi o lobo que abriu, não, viu? Foi meus poderes. Se esconde, lobo. Se esconde, que ninguém pode saber que foi você que abriu. Ih, ó. Isso, já fecha o portão. Já fecha o portão. Ih, fecha de sésamo, viu? Fechei o portão sozinho de novo. Nem foi o lobo que fechou, viu? Aí, o cavalinho tá de boa com a parceira dele. Eu vou na minha casa porque agora eu tenho que pensar. Como será que eu vou tirar aqueles bichos do lago para trazer para o meu zoológico? Eu tenho que pensar muito. Então, não se esqueçam de comentar. Eu preciso muito das ideias de vocês. Finalmente, lar. E aqui, meus holograma que não servem para nada. E depois dos ataques do Galax Godzilla, eu pus umas grades na minha casa. Tá vendo? Umas grades para proteger o Godzilla não entrar. E aqui dentro, continua não tendo absolutamente nada. Eu tenho que pôr umas coisas a mais, né? Deixa eu subir aqui, ó. Tá tudo cheio de grade na minha casa. Mas o que é isso? Parece que é o filhote de um cavalo. Então, os inscritos que comentaram que ela estava grávida realmente acertaram. Verdade. Vocês comentaram que ela estava grávida. Vocês acertaram, né? Porque provavelmente esse filhote é dela. Da onde que ia vir esse filhote? E parece um pouco ela, né? Seus inscritos são espertos. Diferente de você que é burro. Então sai. Parabéns a todos que comentaram que ela estava grávida. Porque realmente ela estava, né? Deixa eu vir aqui fora. Cadê o filhote? Filhote! Filhote! Ele tinha vindo para cá. Filhote! Será que ele caiu lá embaixo? Ah, não. Que ele não tem a cair lá embaixo. Filhote! Filhote! Ai! Quase eu que caí lá embaixo. Cadê o filhote? Filhote! Filhotinho! Cadê o filhote? Aquele aqui, ó. Ele está indo para a mãe dele. Ah, volta aqui, filhote. Que susto. Você que já caiu lá embaixo. Filhote, deixa eu te ver. Eu quero te ver, filhote. Vem cá. Para aí, filhote. Olha aqui. Ai, está correndo. Filhote. Opa. Oito. Opa. Ai, me dando coisa? Filhote rebelde. Vem cá, filhote. Ó, você tem que educar melhor seu filho, hein? Sem se ficar aí de namorinho. Esse filhote que é ignorante. Ele não gosta de mim, hein? Ah, o filhote não gosta de mim. Mas ninguém gosta de você. Nossa, agora eu fiquei triste de verdade. Mas esse filhote vai gostar de mim. Ele tem que gostar, né? Eu que dou alimento para a mãe dele. Eu que dou um lar para a mãe dele. E ele não gosta de mim? É o como, né? Filhote, olha aqui, filhote. Espera aí. Ah, espera aí. Deixa eu ver. Filhote, tudo bem? Ah, ele está se alimentando agora. Calma, lobo. Lobo é o filhotinho, hein, lobo? Cuidado com o filhote, viu? Ah, o lobo gostou do filhote. Ele está aqui. Ele deve estar se amamentando, ó. Ele deve estar se amamentando dela. Nossa, ele é meio aquático, né? Olha aqui o iampam para mim. Tudo bem, cavalinho? Comentem o nome para esse novo filhote. O melhor nome será escolhido para aparecer no próximo vídeo. E estamos aqui. A família está aumentando, né? A família está aumentando aos poucos. Aos poucos. A nossa família está aumentando muito. Não, espera aí. Aos poucos está aumentando muito? Não faz sentido isso? Como sempre, você só fala burrice. Agora eu vou concordar com ele. Você tem problema, né? E para todos vocês que estão acompanhando todos os episódios da nossa série do mega zoológico, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Obrigado. Coraçãozinho para vocês. Muito obrigado por acompanhar os vídeos. Muito obrigado por vocês estarem gostando. Obrigado. Obrigado. Também agradeço. Obrigado por estarem assistindo só para me ver. Eles não estão assistindo só para te ver. Eles estão assistindo para ver a gente. É só para me ver mesmo. Vocês estão assistindo só para ver ele ou para ver nós dois? Comentem aí. E hoje tem grandes novidades que eu tenho que mostrar para vocês. Chegando aqui dentro do meu lar, que agora eu não moro mais sozinho, tá? Sabe aquele cavalo que não gostava de mim? Essas coisas? Começou a morar comigo e dorme na minha cama. Comecei a dormir no chão, porque ele não deixa espaço para mim na cama. E ele fica toda hora aqui perto do ovo do Galax Godzilla. E vocês lembram que a cor do ovo do Galax Godzilla não era assim? É um ovo do Galax Godzilla. Só que esse ovo está um pouco diferente. Não está de universo. Será que é um Galax Godzilla modificado? Porque o ovo do Galax Godzilla é diferente desse. E tem quatro ovos. Olha aí, olha isso aí. Tipo, sei lá, ele se apegou. Eu acho que quando esse Galax Godzilla nascer, eles vão ser muito amigos. E lembra que ele era de outra cor, que nem vocês viram na minha memória? Então, sabe por que ele era azul? Porque o Galax Godzilla tem um poder. A mãe Galax Godzilla, né? Tem um poder de alterar a cor dos ovos para, tipo, caçadores que nem eu, ou que nem outras pessoas. Quando verem, falam, ué, não é de Galax Godzilla, então não vou pegar. Pensa que é de outro bicho. Mas eu não. Eu falei, ah, já estou aqui mesmo? Vou levar, não é verdade? Aí, como não tem ela para manter a camuflagem do ovo, uma hora a camuflagem sai. Então, a camuflagem saiu. Agora dá para ver que é o ovo do Galax Godzilla. E eu deixei o ovo aqui em cima, porque aqui é quentinho, né? Aqui é quentinho. Aqui é quentinho. Igual a minha casa, que é o quente, o calor, o forno. Vocês sabem que aqui na minha casa é muito calor. Eu sempre reclamo nos vídeos, né? Aí, eu comecei a gravar de noite. Agora está de noite. Se eu abrir a janela ali, vai estar de noite. Para não ser tanto calor. E agora que eu estou gravando de noite, não adiantou nada. Está muito quente ainda. Muito. Tipo, muito quente mesmo. Então, aí eu vou deixar aqui, porque aqui é tipo uma chocadeira para chocar mais rápido. Porque essas coisas tecnológicas, né? Esquenta o ovo. Aí eu joguei aqui para esquentar, né? E esse cab... Já está na minha cama de novo, né? Olha lá. Eu não tenho mais minha cama. Você é um cavalo do mato. Você devia ficar no meio da floresta, né? Mas é, eu acho que ele se acostumou na minha cama. Porque quando ele nasceu... Lembra que a gente entrou e ele estava aqui na cama? Então, desde quando ele nasceu, ele fica aí na minha cama. E... No tempo que eu estou falando com vocês. Olha aí. Está dormindo na minha cama já. Olha lá. Está mimindo já. É muito forgado esse cavalo, viu? E eu não sei do que ele é. Eu acho que ele é um cavalo aquático, né? Eu acho que ele é um cavalo aquático. E lembra que vocês comentaram no vídeo passado. Nomes para ele. E eu escolhi três do nome que vocês escolheram. Então, comentem qual desses três nomes que eu vou falar vocês preferem. Mas eu vou acordar ele, né? Para a gente saber a opinião dele, né? Acorda aí, cavalo. Acorda lá. Ô, cavalo. Acorda aí. Aí, acordando, 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 acordando aqui. Você tem que escutar sobre os seus nomes, né? Tem três nomes que você quer escolher. Você está pronto para ouvir? Aí, olha. Ele está pronto, está pronto, está pronto. Isso aí é porque ele está pronto. Para o primeiro nome que escolheram é aquático. Você gostou do nome aquático? Não, não gostou. Não gosto de nada também, né? Dorme na minha cama. Eu não gosto dos nomes. Tá. O segundo nome, aquavalo. Aquavalo. Não sei o inscrito que comentou isso, hein? Mas eu gostei demais. O inscrito comentou aquavalo. Mas, infelizmente, eu esqueci de tirar a print do nome. Mas, inscrito, eu sei que você comentou e eu gostei muito desse nome. Então, comente aqui de novo, você inscrito que comentou. Que o seu comentário vai aparecer no próximo vídeo. Aquavalo. Ele gostou. E o terceiro nome é cavalo dos mares. Os três nomes é meio aquático, né? Você gostou de cavalo dos mares? Ele gostou de cavalo dos mares? E aquavalo. O nome mais comentado vai ser o futuro nome dele. Então, comente aí qual desses três nomes vocês preferem. Você não vai dormir, não, hein? Ó, não é pra dormir porque eu quero testar pra ver se ele tem poderes aquáticos. Porque a gente pensa que ele é aquático. Então, eu vou levar ele pra água pra ver se ele vai fazer alguma coisa na água. Se vai ter algum poder. E, Rex, qual desses três nomes você preferiu? Nenhum. Por que você não gostou de não dos nomes? Por que não? Não sou obrigado a gostar de nada. Eu gosto do que eu gosto e você gosta do que você gosta. Agora eu não me encho o saco que eu tô ocupado. Oxi, tá ocupado fazendo o quê? Tô ocupado fazendo nada mesmo. É que eu não quero falar com você. Porque você é chato. Agora, tchauzinho. Fui. Esse Rex, hein? Vou te contar. Então, cavalo. Você tá pronto pra ir pra água pra ver se você tem poderes? Ah, não, né? Mas vai ter que ir. Vamos. Vamos sim, vem. Ele não quer ir. Isso quer mimir, né? Isso quer mimir? É, ele quer mimir. Vou ter que esperar o fogado dormir. Ó lá, ele vai se arrumar pra mimir. Então, depois que ele dormir, a gente vai na água. Então, pode dormir aí. Dorme. Vai, vai dormir. Vai dormir. Já tá dormindo esse fogado. Mas depois que ele acordar, nós vamos ver se ele tem poderes ou não. E por enquanto, choque logo o ovo do Galaxy Godzilla. Nossa, eu quero muito que ele choque logo. Porque se a gente tiver um Galaxy Godzilla protegendo o nosso zoológico, nenhuma criatura nunca vai invadir. Não é verdade? Stonks. Mas enquanto ele dorme, eu quero ver se no meu zoológico tá tudo certo. Porque quando eu não tava gravando, tinha umas criaturas estranhas que não sei como entraram aqui no meu zoológico. Mas eu tenho que descobrir por onde elas tão entrando. Porque é perigoso elas acabarem caçando os cavalos. Mas sorte que o Dark Lobo protegeu os cavalos. Que eu ainda tô esperando vocês escolherem entre aqueles três nomes pro Dark Cavalo, viu? Pro Dark Cavalo não, pro Dark Lobo. Ah, Dark Cavalo. Será que tem um Dark Cavalo? Comentem aí. E se existe um Dark Cavalo, vocês querem que eu capture um Dark Cavalo? Porque o Dark Cavalo deve ser gigante, né? Comentem. Ah, e eu não desço a escada igual a todo mundo. Vocês tão vendo que a escada se desce desse jeito? Não, não, não. Demora muito. Prefiro descer assim, ó. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Prefiro descer desse jeito. É mais rápido, não é verdade? Mas na vida real não desce assim não, pelo amor de Deus, viu? Se tu descer assim a escada na vida real, tu vai se lascar, né? Bem tu não vai ficar. Então deixa eu ir lá fora logo. Nossa, lindo dia, lindo dia. Ai! Você tem que parar de me assustar. Ai, tá me cheirando ainda. Tem que parar de me assustar. Nossa, que susto. Nossa, nossa. E ele, ele é um herói. Entrou criaturas perigosas aqui e ele salvou o zoológico. Valeu muito a pena adotar ele. A única criatura que ele tem medo é do Galaxy Godzilla. E quando o Galaxy Godzilla nascer? Será que ele vai ter medo do Galaxy Godzilla? Comentem aí o que vocês acham. Ele vai ter medo ou não? Não é pra ter medo não, hein? Ó, não tem medo não. Por que ter medo? Não pode ter medo. Não pode. Você vai ter medo do nosso Galaxy Godzilla? Você vai ter medo dele não, né? Não, ele não vai ter medo. Ai, quando ele vê, ele sai correndo da manhã de medo. E se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar. Ela tá estranha de novo. Ela tá começando a comer muito. Ficando de canto. Deu o que fazer pra deixar eu subir aqui. Ela já me expulsou de cima dela. Eu não sei. Comentem. Será que ela está grávida de novo? Comentem o que vocês acham. Já está de noite e olha esse clima. O Dark Lobo e os cavalos estão dormindo em um cantinho bem escondido e protegido. Eu também vou ir dormir, não vou ficar aqui fora não. Deixa eu ir pra minha caminha dormir, que eu já trabalhei demais. Eu tive que arrumar umas construções, uns negó... Cadê o ovo do Galaxy? Cadê? Cadê o ovo do Galaxy? Eu não acredito que você perdeu o ovo do Galaxy. A única criatura que poderia proteger seu zoológico. Eu também não acredito. Cadê o ovo do Galaxy? Ah, não. Onde será que está o ovo do Galaxy? Eu sei onde está. Aonde? Em algum lugar do jogo. Sai daqui. Eu não acredito, eu não acredito. E o cavalo está aqui ainda dormindo. Sai, acorda logo. Pera aí, o que é isso, roxo? Ah, ele, ele, ele... Ai, que susto. Ah, nossa, ainda bem. Ah, ele... Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Eu acho que ele pegou pra dormir junto com o ovo. Nossa, por que será, né? Eu acho que eles vão ser grandes amigos quando esse filhote do Galaxy Godzilla nascer. E ele está dormindo até agora, desde o dia. Como ele está dormindo ali, sabe onde eu vou dormir? Aqui no cantinho da cama. Eu já deixo agachar aqui, ó. Eu durmo aqui assim, ó. Eu me miro aqui, ó. Tem que dormir, né? Porque a cama é dele, né, mãe minha? Então, até amanhecer. Porque eu quero ver se ele realmente é aquático, né? Eu vou levar ele pra água e vamos ver. Ah, tá de dia já. Finalmente. Ai, nossa, levei um coice aqui já. Já acordei levando coice. Mas, finalmente, o sol já raiou. Já está de dia. Tá de dia no jogo, né? Porque na vida real eu não sei. Mas, finalmente, já tá de dia. Agora, ele já tá acordado. E agora, vamos ver se você é realmente aquático. Vamos pra água comigo? Agora você está preparado pra ir pra água? Ah, agora tá, né? Então, vamos, 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 vamos. Finalmente, finalmente, finalmente. Eu acho que ele nem é aquático e que não tem poder nenhum. Ele é aquático sim e ele tem poder sim, Rex. Você vai ver. Não tem, não. Tem sim. Não tem, não. Tem sim. Tem sim. Tem, não. Ah, eu caí no meu próprio truque. Licença. Então, vamos, cavalo. Vamos, vamos. Cavalo. Oxe, ele já passou por mim. Eu não vi. Deixa eu descer aqui do meu jeitinho. Pronto. Ó, nunca desça assim pelas escadas na vida real, viu? No jogo pode. Na vida real tu vai quebrar as piaunas. Na vida real tu quebra as pernas. Então, não. Cadê o cavalo? Cavalo. Cadê ele? Oxe, cavalo. Ele se escondeu de mim, cavalo? Cavalo. Cadê ele? Ele tá ali na frente? Já procurei o zoológico todo. Fui pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Nem eu, nem o lobo conseguiu achar. Então, ele deve tá aqui dentro de algum lugar. Aqui em cima ele não tá... Ah, será que ele veio aqui pro quintal? Não, cadê ele? Será que ele caiu ali embaixo? Cadê ele? Ai, caiu. Ó, ele ali. Ah, ele aqui. Eu não acredito que eu procurei ele tudo e ele tá ali embaixo. Deixa eu ir ali. Vai, 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 vai. Não acredita, hein? Ah, não acredito, não. Eu não acredito que você fez... Ai, 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 ai. Como sempre, burro. Agora eu fui mesmo. Vem, cavalo. Ah, não. Ele não pode cair de lá de cima, né? Senão ele vai... Ele é rápido, né? Sim. Já podemos ver que ele tem poderes. Você viu o quão rápido ele desceu ali embaixo? Ou será que ele pulou? Não sei. Vem cá, filhote. Será que vai acontecer? Será que quando ele chegar na água, sei lá, ele vai crescer? Vai começar a brilhar? Sei lá, o que pode acontecer? Antes dele entrar na água, pausa o vídeo e comentem. Vocês acham que ele realmente é aquático? Sim ou não? Então, pausa o vídeo agora e comentem. Depois eu vou ver quem acertou. Entra, vai lá. Entra. Vamos ver se tu realmente é aquático. Vamos ver, vamos ver. Isso. Vamos ver o que vai acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Vai, não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Era pra acontecer alguma coisa? Como que ele atravessou tão rápido? Vem cá. Vem de volta. Atravessa de volta, filhote. Caramba. Agora eu sei porque ele desceu tão rápido. Vamos ver. Não é possível? Faz de novo. Faz. Quero ver. Faz de novo. Vai. Que não é possível. Pera aí. Pera aí. Não entra ainda. Não entra ainda. Rex. Vem cá, Rex. Não foi você que disse que ele não tinha poderes? Eu nunca disse isso. Disse sim. Nunca disse não. Você disse sim. Não disse não. Comente aí. O Rex disse, não disse? Disse não. Será que? Então vai, cavalinho. Vamos ver. Vamos ver que não é possível. Não deve estar bem. Vai. Atravessa de novo. E ele ainda é filhote. Imagina. Ele é adulto. Eita. Sumiu. Cadê? Filhote. Doce. Ele sumiu. Ele voou lá pra freitona. Cadê o filhote? Filhote. Filhote. Aí, lascou. Será que eu vou achar ele? E... Pera aí. Vai ser o quarto vídeo que eu tô gravando com a mesma blusa. Eu vou trocar de blusa. Pra eles pensarem que é outro dia. Verdade. Pronto. Agora eu estou gravando em outro dia. Você esqueceu de uma coisa. De quê? De passar isso aqui. Porque você fede. Eu não fedo não, hein? Infeliz. Ah, já que ele me deu, né? Por que não passar? Pronto. Agora estamos em outro dia. Tô até com cheiro novo. Entoshiquei. Sai, fumaça. Entrou desodorante na minha boca. E hoje estamos aqui de volta. Para a nossa série do Mega Zoológico. E eu estou gravando aqui hoje em outro dia. É mentira. Ó, não pode contar pra eles que é mentira, não? É, eu fiz tudo isso pra eles pensarem que eu não tô gravando no mesmo dia. Mentirosinho, hein? Ah, todos os youtubers fazem isso. Trocam de blusa pra falar que tá em outro dia. Mas é porque minha série eu tenho que gravar no mesmo dia, né? Porque muitas coisas acontecem em um dia. Eu tenho que arrumar várias coisas. Por isso que eu gravo no mesmo dia. Entendeu? Tá bom. Ele tá gravando em outro dia, viu, galera? Pode acreditar nele. É, tô gravando em outro dia, tá? Ainda bem que o Rex me ajudou. Pensou que eles descobrem que eu estou gravando no mesmo dia. Apesar que eu gravar no mesmo dia não muda nada, não é verdade? É, porque eu só tô gravando no mesmo dia. Mas eu tô gravando no mesmo dia, não. Peraí, vocês estão ouvindo? Esqueçam tudo que eu falei, viu? Eu tô gravando em um novo dia, não é o mesmo dia. Vamos continuar aqui. Já tá ficando de noite e a gente já tem que dormir, filhote. Ele tava aqui se alimentando, né? E boa noite pra você. Boa noite pra você, lobo. Proteja nosso zoológico, viu? Porque ele é que protege nosso zoológico durante a noite. Todas as criaturas que arrumam um jeito de entrar aqui que eu não sei como, ele sempre expulsa. Um dia eu saí aqui pra fora e tinha uma carne de um giganotossauro. Aí vocês falam, nossa, o Dark Lobo consegue caçar um giganotossauro? Sim, ele consegue. Porque o Dark Lobo é muito forte, ele tem poderes. Então, ele consegue. Então agora vamos, filhote. Vamos, 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 vamos. Então, eu vou dormir na cama sozinho. Agora ele vem, né? Olha lá. Porque eu não durmo na cama faz tempo, a cama é dele. O primeiro que chegar é dormir na cama, hein? Corre, 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 corre. Corre, eu quero dormir na cama, eu quero dormir na cama. Nossa, não vale, você tá pulando, é um coelho? É um coelho ou é um cavalo? É um coelho, é um coelho ou é um cavalo? Não tem como eu ganhar na corrida dele, ele é muito rápido. Vocês lembram que o poder dele é a velocidade? Ah, não, 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 eu quero dormir primeiro, eu vou dormir na cama. Não, 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 sai, sai, sai. Isso aí, ficou preto, agora eu vou subir, vou subir, vou subir, vou subir. Ai, tem caminho errado, tem caminho errado. Ih, já era, vou dormir na cama, vou dormir na cama. Dormi, já era, ganhei, vou dormir na cama. Cadê ele? Cadê ele? Cavalo, cadê ele? Cavalo, ele tá aqui embaixo ainda. Ai, eu fiquei, ai, 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 eu fiquei preso. Não, peraí, eu vou dormir na cama. Ai, pula, pula. Você é burro. É, eu sei. Ai, gente, tá me dando coisa pra sair da cama. Tá bom, pode dormir aí, a cama é toda sua. Mas já vamos dormir já, porque amanhã nós temos que acordar, porque o ovo do Godzilla está prestes a chocar. Então, boa noite aí pra você, que roubou minha cama, né? Agora eu sou obrigado a dormir nesse chão, nesse chão gelado. Então, boa noite aí pra você. Deixa eu já me arrumar aqui no meu cantinho aqui. Ó, eu vou, eu tenho que dormir aqui nesse cantinho aqui, ó. Então, vamos mimir, vamos mimir. Finalmente, amanheceu. Vocês estão vendo que amanheceu? Se vocês falaram que estavam vendo, é mentira, né? Porque eu estou em um puxão, como que vocês sabem que amanheceu? Mas agora, olhando aqui pela janela, finalmente amanheceu. E eu acho que falta pouco tempo pro ovo do Godzilla chocar. Então... Cadê? Galaxe, Galaxe e filhote, Galaxe e filhote. Cadê vocês? Aqui em cima não tá. Na cama não tá. Aqui no quintal não tá. Debaixo da escada, não tá. Aqui, não tá. Aqui, não tá. Aqui, também não tá. E aqui fora? Não tá. Ali, não tá. Aqui, não tá. Cadê ele? Cadê, cadê, cadê? Dark Lobo, vem cá Dark Lobo. Corre aqui. Vem cá. Ah, você viu o filhote de cavalo e o ovo do Godzilla? Mas que segurança que é você. Segurança mais imprestável ele, né? Não, ele é legal. Acho que ele não viu. Lobo, você é imprestável. Não, Lobo. Lobo, Lobo, Lobo. Não escuta esse Rex, não, Lobo. Vem cá, Lobo. Vem cá, meu lagadinho. Vocês viram? Ele tá todo lagado. Vem cá, Lobo. Lobo, 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 Lobo. Lobo, você não é imprestável, não. Aí você foi um pouquinho assim. Não vou mentir, né? Porque como que você não viu ele? Ai, pera. Tem ignorância. Por que que o Rex túnel é ignorante? O Rex túnel não obedece, né? Menos eu. Aí eu fico triste. Ai, nossa, que susto, Lobo. Mas você foi burro mesmo. Agora você vai me ajudar a procurar. Já vamos procurar. Você vai me ajudar a procurar sim. Vai sim. Ninguém vai me obedecer mais nesse zoológico também. Se tu não for me ajudar, eu vou chamar o Galaxy Godzilla adulto pra vir pra cá. Agora você vai me ajudar? Ah, viu? Viu como convence? Viu como convence? Vamos procurar em todo zoológico. Deixa eu ver. Aqui tá a mãe dele. Seu filhote sumiu. Sinto muito. Só lamentos, mas... Teu filhote sumiu. É, sumiu seu filhote. Opa, mas não me morde não. É a culpa não é minha? Tu quer a mãe? Você quer a mãe? Ai, corre. Corre. Corre, que ela tá brava. Você quer a mãe? Eu não tenho culpa. Ai, socorro. Eu não tenho culpa. Você quer a mãe? Ai, socorro. 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 Ai, vou pular aqui. Você quer a mãe? Eu não tenho culpa. Ai, ela veio atrás. Ai, socorro. Socorro. Ai, socorro. Socorro, socorro. Ai, você que tinha que cuidar. Ai, corre. Corre. Cadê? Ai, ai, vamos... Socorro, socorro. Ai, socorro, 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 socorro. Ai, eu não tenho culpa. Ai, eu não tenho culpa. Já era. Agora, você não me pega. Você não me pega. É, você abre o portão, né? Ai, socorro. Socorro. Ai, ai. Pera, 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 pera. Cadê ela? Cadê? Pera, espera, 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 espera. Calma, eu vou falar um negócio pra você. Não, espera, espera, espera. Eu prometo, eu prometo que até de noite... Ai, calma. Calma, calma. Eu prometo que até de noite eu trago o seu filhote. Se eu fosse você, cavalinha, eu não acreditava nele, não. Não, acredita em Messina, acredita no Rex, não. Ó, até a tarde o seu filhote já tá aqui, tá bom? Pode ser? Tá, tá bom. Licencinha. Se eu não achar o filhote dela, eu tô lascado. E ainda bem que o flamejante de cavalo não descobriu, né? Porque se o flamejante de cavalo descobrir, aí eu tô lascado. Não, eu tô lascado porque ela descobriu, né? Ela é muito poderosa. Eu acho que ela é mais poderosa que o flamejante de cavalo. Porque ela, sei lá, ela tem uns negócios cristalizados no corpo. É que eu ainda não sei os poderes dela. Opa, o flamejante de cavalo aqui. Olha o flamejante de cavalo, tranquilo? Ah, eu tô aqui fora. Teu filhote... Teu filhote tá lá dormindo ainda. Já, já ele sai fora, tá bom? Tchau. Com Deus, hein? Eu tenho que achar ele logo, antes que o flamejante de cavalo descubra que ele fugiu. Então vamos, Dark Lobo. Vamos. Vambora. Porque nós precisamos achar... Ai, se eu falar que a gente precisa achar o cavalo, aí o flamejante de cavalo vai descobrir, né? A gente precisa achar... Aquele negócio lá, vem. Vamos. Então vamos lá achar. Preparado? Eu não tô preparado não, porque se eu não achar até a tarde, eu vou apanhar de dois cavalos. Então vamos, né? Abre o portão aí pra mim. Abre o portão pra mim aí. Abre o portão pra mim, que agora você é meu porteiro. Tu és meu... Não vai abrir o portão pra mim, né? Também não faz mais nada pra mim, ninguém mais me respeita. Então vem. Vamos. Vou fechar aqui. Vai. Pronto. Portão fechado. Vamos. Será que ele tá no mar? Porque ele tem fã deles, né? Eu acho que o ovo do Galaxy Godzilla está com o cavalo. Porque o cavalo ficava 28 horas por dia com o ovo do Galaxy Godzilla, né? Então acho que deve tá com ele. Ué. 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 O que, Rex? 28 horas por dia? Eu pensei que era 24 horas que tinha o dia. Eu falei 24 horas. Você falou 28. Ah, mas um pouquinho a mais, um pouquinho a menos não faz diferença, não é verdade? Faz sim. Licencinha. O tempinho a mais, a menos, não faz muita diferença, né? Então vamos aí, Dark Lobo. Você tá falando nãozinho só porque eu falei 28 horas, é? Até ele, né? Vocês acham que eu fui burro em falar 28 horas? Eu não entendo aí. Nossa, antes da gente continuar procurando o filhote, o ovo do Galaxy, uma pausinha. Porque eu tô com muito calor, aqui tá muito quente. Quente demais? Ventinho. Ah. Ah. Vento. A gente tem que tomar vento antes do Rex vir, senão o Rex vai roubar o vento pra ele. Vai, vento. Nossa, o vento é tão bom. É um vento bom, mas tá sujo o ventilador, tem que limpar. Eu vou limpar depois. Foi aqui que ele descobriu os poderes dele, foi nesse lago. Ele deve tá por aqui em algum lugar. Nossa, cadê ele? Eu não acredito. Por que que ele saiu com o ovo de lá? Ah, não acredito. Mas eu tô mais preocupado. Eu tô preocupado com os dois. Eu gosto do Galaxy Godzilla, que ainda não nasceu. E do nosso filhote de cavalo, que vocês estão escolhendo o nome pra ele. Ah, não. Vamos atravessar o lago, Lobo. Vem, 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 vamos atravessar esse lago. Eu sei que você não gosta de água, mas faz esse esforço, não é verdade? Opa, vai. Pula. Vamos atravessar. Atravessar, atravessar aqui. Ah, até que nada bem. Eu sou um bom. Sou um bom mergulhador. Sou um bom mergulhador, né? Um bom nadador. Já, já. Eu tô... Eu acho que a gente vai conseguir encontrar... Dark Lobo já foi na minha frente pra me defender. Ah, ele vai me enfrentar? Ah, eu tenho um Dark Lobo ao meu expor. Dark Lobo me protege. Isso, olha lá. Com medo. Dark Lobo. Por isso que é bom ter um Dark Lobo. Mas espera aí, espera aí. Será que esse Baryonyx caçou o nosso filhote de cavalo e o ovo do Galaxy Godzilla? Eu não acredito. Se lascou. Sai daqui. Ah não, precisamos achá-los. Ah não, onde eles estão? Onde eles estão? Vem, Dark Lobo. Vem, 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 vem. Ah, eu não acredito. Corre, 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 corre. Pera, 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 pera. Ah, não, 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 não. Só falta eles terem sido caçados. Só falta, só falta isso. Cadê eles? Cadê, 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 cadê? Eu já estou voltando. Não achei nenhum dos dois. Nem o ovo e nem o filhote de cavalo. Agora eu vou voltar para o zoológico sem os dois. E não esquece, se você voltar sem o filhote, os cavalos vão te caçar. Verdade, ainda tem essa, né? Quando eu chegar, vou apanhar dos cavalos ainda. Porque, mas eu não tenho culpa. Eles que são pai e mãe, né? Não sou eu. Mas, eu sou o dono do zoológico, então, né? Fazer o que? A vida. Olha o Dark Lobo, que preguiçoso. Está lá atrás, não tem agora. Vem logo, Dark Lobo. O Dark Lobo, eu acho que ele deve estar enrolando. Porque ele sabe que eu vou apanhar, né? É, e chegamos, né? O portão já até abriu, né? Agora que eu estou lascado, ele abriu sozinho. Olá. Ué, será que ela está esperando eu entrar lá dentro para ela me atacar? Então, tá, né? Deixa eu fechar o portão aqui. Vem, Dark Lobo. O que você está arrumando, Dark Lobo? Vai cá. Você me protege se ela me atacar, tá? Você não vai me proteger se ela me atacar? Sinosco! Tchau. Vocês não vão me atacar, não? Os dois ali, ó. Eles devem estar planejando o meu mal. Eles devem estar planejando me caçar. Enquanto eles planejam isso. Eu vou correr, corre. Ai, ai, estou correndo para o lado errado. Vamos correr para a minha casa. O lobo ali, ó. Só observando o horizonte. E eu fugi dos cavalos. Nossa, eu não acredito. Vocês? E tu nasceu, Godzilla? E onde você estava, hein? Você vai me falar onde você estava? Porque eu não acredito. Nossa, por isso que ela não me atacou. Você vai me falar onde você estava, vai? Ah, não. Não, né? É, é. Nossa, olha o tamanho já que ele é. Como que eu estou para... Como que você passou pela porta? Agora temos um Galaxy Godzilla filhote ao nosso lado. Que é muito amigo do nosso cavalo. Mas não vou falar nada para você. Você nunca mais suma. Está ouvindo? Está ouvindo? Não, está ouvindo sim. Que mané, não. Você está ouvindo sim. Nunca mais vai sumir. E aí, Rex? Estão vivos? Diz que ia me lascar. Não me lasquei, não. Ah, que pena. Será que? E se vocês querem o próximo episódio, vamos deixar a meta de 10 mil likes. E se vocês já pegaram a meta de 10 mil likes hoje, amanhã eu já posto para o próximo episódio. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe. Repasse para os amigos. Se inscreva no canal se não for inscrito. É, não é? Se você falou, foi. E você nunca mais faz isso, viu, Kalala? Nunca mais você faz isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho